A primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça reconhece direito de servidores efetivados de Minas Gerais ao FGTS referente ao período irregular de serviço prestado sem concurso. Ao julgar dois recursos especiais repetitivos do tema 1020, que trata do depósito de FGTS, a primeira sessão do Superior Tribunal de Justiça entendeu que o fato de ter sido mantido o vínculo estatutário de servidor por determinado período não exclui o direito ao depósito dos valores do benefício, já que uma vez declarado nulo o ato incompatível com a ordem constitucional, também é nulo o contrato firmado com o ente federativo. A partir desse entendimento, por unanimidade, o colegiado firmou a seguinte tese. Os servidores efetivados pelo Estado de Minas Gerais submetidos ao regime estatutário por meio de dispositivo da Lei Complementar do Estado de Minas Gerais 100 de 2007, declarado posteriormente inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal da DI 4876, tem direito aos depósitos no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, o FGTS, referentes ao período irregular de serviço prestado. Na controvérsia apresentada ao STJ em um dos recursos, a recorrente apontou violação à Lei nº 8.036 e sustentou que a Lei Complementar Estadual garante o direito ao depósito do FGTS a quem teve o contrato de trabalho ou vínculo declarado nulo por ingressar no serviço público sem concurso. Ela defendeu ainda que o fato gerador do direito buscado não guarda relação com o regime jurídico sob o qual vigorou o contrato irregular, e sim com a nulidade do vínculo declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Mas o relator, ministro Gurgel de Faria, lembrou que o STF declarou a constitucionalidade do artigo 19-A da Lei nº 8.036, de 1990, e com isso garantiu o direito ao depósito de FGTS aos empregados admitidos sem concurso público por meio de contrato nulo. Para o ministro Gurgel de Faria, a modulação dos efeitos prospectivos da declaração de inconstitucionalidade não afasta o regramento previsto na Lei nº 8.036, porque teve apenas a finalidade de evitar eventual prejuízo à prestação de serviços essenciais à sociedade mineira. Ao dar provimento ao recurso especial, a sessão determinou o depósito dos valores relativos ao FGTS na conta vinculada do servidor, correspondentes ao período irregular de trabalho prestado.